Segurar com a mão A ideia não é fazer forca A ideia é o que? Deixar esquentar Ele vai aquecendo Vai dilatar Vai deixar batendo a moeda Que mão na roda Cara, eu costumo dizer assim pra galera Se vocês tiverem uma ferramenta Que não precisa ter medida aqui Não tem mais o que fazer, é só relaxar e tocar a ficha Porque hoje eu dependo De um flangeador que me diz assim Bota um pouquinho mais pra cima Bota um pouquinho mais pra baixo Bota uma moeda, bota uma roela Cara, eu nunca vou ter Uma medida correta Agora, se eu tenho uma ferramenta aqui Que é o gabarito, que vai chegar Vai me dar o tamanho certo Não preciso mais pensar em nada Não preciso mais me preocupar Eu só vou dizer pra ele assim Cara, só tem que levar reto e tirar reto Tem coisa melhor que isso É mais fácil Saca ele Tudo que eu tenho aqui é o que? A medida exata da válvula Nem pra cá e nem pra cá E uma margem pra eu apertar esse cara aqui E deixar isso se moldar junto Porque a sede da válvula Não me interessa se vai estar a 45 graus 44 graus Eu sou obrigado a apertar isso aqui Eu não tenho como fugir disso Quando eu aperto automaticamente vai moldar O que tá ali no meio Vai se moldar pros outros dois E isso me dá o que? A certeza que não ficou grande Porque não trancou na porta E a medida exata da válvula Sem rebarba, sem limalha Nada Dilata pelo calor Dilata pelo calor Fricção, calor e hidratório Desbrigado hein? Obrigado e eu Obrigado e eu